E o brabo tem nome Ela quer niga, amiga, me chama de niga Quer meu drip e falar que é minha fã A parte tipo gringa e o homem na palestra Me só posto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança, na loucura eu me dei Só eu e você pra enjureler Tem a cena bague pra nós dois se esquecer Do que temos que fazer, só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer Eu tô ficando louco, já que é água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca aqui, eu levo o bolo Eu tô ficando louco, já que é água de coco Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca aqui, eu levo o bolo Eu não sei se eu vou de la corte Estampado na palestra, mas eu curto Elas vêm, toda diluída e ficou Corro da bolsa, combina com o pote Vou chutar, tira aqui no pé Juliette, tampa na visão Cansei de usar jacarai, hoje no baile Sou azul, luib